CAPÍTULO 626 A REVIVIDA PROFUNDA ARCA PRIMORDIAL O SELO PRIMORDIAL DE VIDA E MORTE PROFUNDO TESOURO CELESTIAL Yunte imediatamente se tornou espantado. Entre os sete grandes profundos tesouros celestiais, o selo primordial de vida e morte é classificado abaixo apenas da espada ancestral punidora dos céus e da roda da tribulação eterna do embrião maligno. É dito que nasceu no centro do universo primordial e sua energia também é conectada com aquela do universo primordial. Contanto que o universo primordial não morra, ela nunca será destruída. Jasmine disse em um tom desapressado. Quando você mencionou o poder de eternidade, o que você quis dizer com isso? Se você usar isso em sua pessoa, longevidade nunca reduzirá. Em outras palavras, a pessoa que possui-la terá vida eterna. Ah! Yunte ficou completamente atônito e por um momento, ele sentiu que estava ouvindo a um conto de fada inexistente, vida eterna, então nunca morreria. Como isso é possível? Você está pensando exageradamente sobre isso? Jasmine soltou uma leve fungada de desdém, vida eterna não significa que a pessoa se torna imortal e indestrutível. Com o selo primordial de vida e morte em sua pessoa, embora isso significa que você nunca morrerá de velha idade, você ainda pode ser morto por uma força externa. Mas se a pessoa realmente possuir força incomparável e outros seres vivos e forças naturais são incapazes de enviá-lo ao túmulo. Se essa pessoa obtivesse o selo primordial de vida e morte, então ele verdadeiramente possuiria um corpo indestrutível e imperecível. Se pudesse obter o selo primordial de vida e morte e a pequena imperatriz demônio usasse, então contanto que ela não fosse morta por uma força externa, ela pode viver por quanto ela quiser. Não apenas ela não morrerá, mas ela nunca ficará velha também. O selo primordial de vida e morte é o único artefato que garante vida eterna no universo primordial inteiro. No passado antigo, até mesmo aqueles deuses verdadeiros ficavam loucos por isso, porque mesmo se um deus verdadeiro tivesse uma longevidade longa, não era infinita. E quanto mais forte um deus ficasse, mais freneticamente ele desejava isso. Vida eterna, essa é uma tentação que nenhum ser vivo pode resistir. E é por isso que é qualificado de ser classificado como o terceiro entre os sete grandes profundos tesouros celestiais. Junty ouviu silenciosamente e após aquilo, ele não falou por um bom tempo. Os profundos tesouros celestiais, cada um deles possuía uma habilidade de desafiar os céus. A pérola de veneno do céu tinha uma habilidade desafiadora em relação a veneno, refinamento e purificação. O espelho de Sansara possuía a habilidade de reencarnação. Mas o grande profundo tesouro celestial que Jasmine estava falando, na verdade tinha a fantástica habilidade de eternidade. Isso era para dizer o poder de vida eterna. Uma longevidade eterna, uma vida interminável. Só que esse artefato soava fantástico demais. Era fantástico ao ponto de que Junty era quase incapaz de comensurar sua existência. Então esse celo primordial de vida e morte. Você sabe onde ele está? Junty perguntou em uma voz muito baixa. O que você acha? As quatro palavras curtas de Jasmine expressaram o desdém dela pela questão estúpida de Junty. Eu não me importo de lhe dizer isso. Entre os sete grandes profundos tesouros celestiais, a pérola do céu eterno que é classificada quarto, a pérola de veneno do céu que é classificada quinto, a agulha mundana que é classificada sexto e o espelho de Sansara que é classificado sétimo, todos esses artefatos surgiram na história incontáveis vezes e provocaram a mesma quantidade de contendas e tumultos, enquanto pessoas lutavam por eles. E entre eles, a pérola do céu eterno foi há muito tempo adquirida por alguém e se tornou o tesouro exclusivo de um poderoso reino estelar, mas, os três tesouros de maiores colocações, a espada ancestral punidora dos céus, a roda da tribulação eterna do embrião maligno e o selo primordial de vida e morte, após a queda dos deuses primordiais, desapareceram completamente sem um traço e ainda tem de reaparecer desde então. Embora incontáveis pessoas tenham procurado por eles, poupando nenhum custo, no final, essas pessoas sequer puderam encontrar um único traço deles. Além disso, dada a habilidade de eternidade do selo primordial de vida e morte, mesmo se fosse encontrado, a pessoa que encontrou nunca divulgaria. Porque se ele fizesse, haveria uma infinita quantidade de indivíduos inigualáveis que tentariam roubar isso dele. Além do mais, não há necessidade de ativá-lo, precisa apenas usar em sua pessoa, então é extremamente fácil de esconder sua existência. Então, há a possibilidade de que já possa ter sido encontrado, mas ninguém pode dizer com certeza. Por quê? Você quer encontrá-lo? Jasmine disse zombeteiramente. O canto da boca de Untie contorceu e ele apertou suas mãos e rangeu seus dentes. Eu simplesmente não acredito que, além disso, não haja outro jeito. Eu tenho as artes médicas passadas para mim por meu professor, eu tenho o poder do Deus Furioso, o sangue do Deus Dragão e a Pérola de Veneno do Céu. Eu simplesmente não acredito que eu não possa salvar a pequena Imperatriz Demônio. Enquanto Untie falava, ele ergueu sua mão esquerda e a imagem da Pérola de Veneno do Céu apareceu imediatamente em sua palma. Ele estendeu sua mão para limpar a Pérola de Veneno do Céu e repentinamente, sua expressão também se tornou estúpida. Seguindo aquilo, mudou grandemente enquanto ele pulou diretamente no ar, minha Jade dos Nove Sóis, onde minha Jade dos Nove Sóis foi. Como minha Jade de Nove Sóis desapareceu repentinamente? Coisas que eram colocadas na Pérola de Veneno do Céu não deveriam, em circunstância nenhuma, desaparecer. Mas a Jade dos Nove Sóis que foi dada a ele pelo Espírito Divino do Corvo Dourado, na verdade desapareceu. Idiota, você descobriu apenas agora. Você esqueceu como seus cristais celestiais de veias roxas e essência de cristal de Jade Púrpura sumiram, a princípio. Jasmine disse em um tom irritado. Os olhos de Yun-Ti alargaram e seu rosto ficou verde. Sua mente girou e ele rugiu, Hongir, venha aqui agora. Uma luz vermelha passou rapidamente na frente de Yun-Ti, e Hongir flutuou delicadamente na frente dele. Mas ela parecia sonolenta e meio adormecida, como se tivesse acordado dos sonhos dela. Um par de mãos pequenas esfregaram os olhos sonolentos e com uma voz que soava bastante atordoada, Hongir respondeu, Mestre, por que você gritou repentinamente por mim? Você perturbou meu sono. Os olhos meio abertos de Hongir eram quatro partes sonolentos, três partes atordoados e três partes inocentes. Junto com o rosto pequeno e fofo dela, tudo aquilo forçadamente fez a raiva crescente de Yun-Ti abaixar-se mais uma vez. A boca dele contorceu, enquanto ele perguntou em uma voz trêmula, Você, 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 você comeu a Jade dos Nove Sóis. Oh! Jade dos Nove Sóis! O que é isso? É bom de comer? As pupilas escarlates de Hongir piscaram. Era uma rocha de cor dourada, que tinha mais ou menos esse tamanho. Yun-Ti fez uma comparação enquanto apertava os dentes. Oh! Oh! Os olhos de Hongir brilharam, ela repentinamente ficou animada e a sonolência dela imediatamente foi embora, oh, então era isso que era. Quando o mestre enviou isso para dentro, eu comi imediatamente. Aquela coisa era tão boa de comer, foi especialmente deliciosa, muito melhor do que a culpa da camponesa, sobrescrito uma O, eu não agradeci o mestre por me dar algo tão bom para comer. Obrigado mestre! Hehe! Quando tinha acabado de chegar, ou seja, dois meses atrás, no dia que o corvo dourado deu a ele a Jade dos Nove Sóis, ela tinha comido. Espere! Por que você acha que foi especificamente algo para você comer? Ah! Obrigado sua irmã! Você, realmente comeu tudo! E durante o processo de comer, você sentiu mal-estar, ou você sentiu que havia algo de errado? A voz de Yun-Ti tremeu ainda mais rigidamente. A Jade dos Nove Sóis Um artefato divino, que nas próprias palavras de Jasmine, destruiria o reino do demônio ilusório inteiro se a energia dentro fosse liberada. Quando ele a segurou nas mãos inicialmente, suas mãos e seu coração tremeu bem consideravelmente. Mas Hongir, na verdade a comeu, ela comeu. É? Mal-estar? Por que eu sentiria mal-estar? Hongir inclinou a cabeça dela e seu rosto estava cheio de dúvida, mas ela repentinamente abriu sua boca e disse, Oh certo! Quando eu comi aquela coisa chamada, o, aquela coisa chamada de Jade dos Nove Sóis, meu corpo repentinamente se sentiu muito bem e eu realmente queria ir dormir após isso. O que é ainda mais estranho é que após isso, por um tempo muito, muito longo, eu não me senti faminta. Mestre, mestre, aquela deliciosa Jade dos Nove Sóis, você ainda tem mais. Eu ainda quero comê-la. Jogo da velha, por cento, apenas a profunda força de Jasmine era anormal. Mas essa Hongir, tudo sobre ela era anormal. Até mesmo a existência dela era algo que era anormal. Ainda quer comer, como a sua irmã. Você acha que Jade dos Nove Sóis é um doce? Rnf, espadas de alta qualidade e profundas de Eid são comidas de Hongir. A primeira se torna parte da energia espiritual dela e a segunda torna-se parte da profunda energia da profunda arca primordial. Você jogou a Jade dos Nove Sóis na pérola de veneno do céu por você mesmo. Não é diferente de levar até a boca dela por si mesmo, então de quem é a culpa? E um te foi deixado sem palavras. Porque o pensamento de que Hongir comeria aquilo sequer passaria na mente dele. Porém, a maior utilidade que a Jade dos Nove Sóis posaria para você agora é de energizar a profunda arca primordial. Então, deveria ser dada para Hongir comer de qualquer forma, porque esse é o único jeito da profunda arca primordial obter profunda energia. Jasmine flutuou em existência e permaneceu próxima a Hongir. Uma delas era premiada com um enfeitiçador cabelo vermelho sangue, enquanto a outra tinha um leve e flutuante cabelo sinabre sobrescrito 2. Invoque a profunda arca agora. Com a profunda energia fornecida pela Jade dos Nove Sóis, deve ter sofrido uma mudança monumental. E um te estendeu sua mão e seguindo suas invocações mentais, a profunda arca primordial, que foi lançado dentro da pérola de veneno do céu por um longo tempo, apareceu na palma de sua mão. Apenas agora, sua aparência externa não mais era a forte corte vermelha inicial, mas o mesmo vermelhão dos cabelos e olhos de Hongir. Ao mesmo tempo, o corpo da arca estava vibrando com uma aura robusta e misteriosa. Isso é, e um te estava momentaneamente incapaz de encontrar palavras, mas seguindo aquilo, ele sentiu uma conexão espiritual incomparavelmente clara com a profunda arca primordial. Ele tentou focar mentalmente e controlar a arca com sua mente. Imediatamente, a profunda arca primordial subiu no ar e instantaneamente se moveu para a localização que ele indicou mentalmente, rapidamente se tornando maior subsequentemente. E uma vez que expandiu para o tamanho que ele desejou, tão ágil quanto, encolheu e retornou para a palma da mão dele. E um te deu um comando mental novamente e seu corpo inteiro desapareceu instantaneamente. Até Jasmine e Hongir, que estavam na frente dele, desapareceram junto a ele. E apenas a profunda arca primordial foi deixada lá, flutuante silenciosamente em sua posição inicial. Seguindo o comando mental de Untie para entrar na profunda arca primordial, o mundo em frente dele mudou agilmente e em um piscar de olhos, ele estava localizado no meio do grande salão de pedra. O cercando havia muros tão grandes que ele não podia ver o topo deles e o céu acima era tão alto que ele não podia ver o limite. Abaixo dele, havia um alto e circular estrado sobrescrito 3 de pedra. O fim do estrado de pedra parecia que mal caberia a uma pessoa. Espantosamente, esse era a antiga fortaleza imponente que ele entrou quando entrou pela primeira vez na profunda arca primordial e abaixo dos pés dele era o lugar que ele resgatou Hongir. E Untie encarou estupidamente no espaço por um momento, antes de cuidadosamente fazer outro comando mental. Imediatamente, o mundo exterior, que também era os arredores da profunda arca primordial, foi projetado em seu cérebro com incomparável clareza. Ele fez outro comando mental mais uma vez e aquelas imagens foram imediatamente transformadas em uma imagem substancial, que desdobraram perante os olhos dele. Isso é realmente um artefato divino que veio da era antiga, é de fato além do ordinário. Jajumine apareceu ao lado dele, inspecionando os arredores dela e até mesmo ela tinha uma fraca admiração no rosto dela. Isso é simplesmente incrível, demais. E Untie exalou profundamente. Aquela conexão espiritual que apareceu repentinamente e seus testes contínuos tiveram sucesso um após o outro. Ele pôde controlar livremente os movimentos da profunda arca primordial, pôde mudar livremente o tamanho e pôde livremente usar seus pensamentos para entrar e sair à vontade. Além disso, quando ele estava dentro da profunda arca primordial, ele pôde a qualquer hora, inspecionar claramente o mundo exterior. Não era que Untie nunca viu uma profunda arca, mas uma profunda arca que era tão misteriosa e incrível como essa, ele nunca viu ou ouviu antes. Além do mais, dentro da conexão espiritual, claramente existia uma opção viagem dimensional. Significando que Untie precisava apenas dar o comando mental salt mil e quinhentos quilômetros ao leste e a profunda arca primordial instantaneamente rasgaria o espaço e o carregaria mil e quinhentos quilômetros ao leste. Precisa de apenas um instante. E dentro dessa conexão espiritual, a coisa que era a mais clara de todas, era que, ele tinha apenas autoridade de controle secundária dessa profunda arca primordial. Ou seja, que em relação a essa profunda arca primordial extremamente misteriosa, que era quase comparável com profundos tesouros celestiais, ele não era o controlador principal. A autoridade de controle principal, espantosamente permanecia nas mãos de Honger. Aquilo significava que, se Untie e Honger simultaneamente disseram comando para a profunda arca primordial. Honger querendo ir leste, enquanto Untie querendo ir oeste, a profunda arca primordial ignoraria completamente os comandos de Untie e seguiria obedientemente para leste. Outro exemplo seria de que se Honger estivesse brava naquele dia e quisesse enxotar Untie da profunda arca primordial, Untie não teria escolha senão obedientemente ser enxotado. E se Untie quisesse lançar Honger para fora da profunda arca primordial, aquilo simplesmente não era possível. A conclusão era que, embora a profunda arca primordial tenha sido revivida pela poderosa profunda energia da Jade dos Nove Sóis, se Untie quisesse usá-la confortavelmente, ele primeiramente teria que bajular a grande chefe Honger e servi-la bem. E se ele quisesse usar confortavelmente a espada assassina de demônios punidora dos céus, ele também teria que primeiramente conseguir favores dessa grande chefe Honger e servi-la bem. Em suma, dessas duas garotas que o seguiam. Jajumine não era apenas a mestre dele, mas ela também carregava o difícil trabalho de ser seu guia, onde Honger, era um super grande chefe que não precisa fazer nada e tinha que ser servida conforme quisesse e necessitasse.